Quero convidar as crianças aqui a frente, para nós estarmos orando com elas. Estou percebendo que vocês estão muito animados hoje. Então vamos orar logo, para vocês desceram. Usar dessa animação em outro lugar, porque eu estou percebendo que o espaço está ficando pequeno. Então vamos orar. Deus te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar na tua casa nesta noite. E o Senhor nos traz aqui, porque sabemos que a tua presença neste lugar é perceptível. E o nosso desejo é que mais uma vez, a adoração destes teus filhos, que muitas vezes cometem erros, desobedecem, se afastam, transgridem, mas que continuam crendo que tu és a paixão maior das suas vidas, é que nos traz de volta a este lugar, para mais uma vez te adorar, te cultuar e te honrar. Recebe, Senhor, a adoração que a ti prestamos. Seja isso aqui no santuário, aqui na parte de cima, nas dependências da igreja, com as nossas crianças, que ali também haja verdadeira adoração. E Deus, eu te suplico, que aqueles que estarão ministrando a palavra, façam com autoridade e poder vindo dos céus. Porque é no nome de Jesus e para a glória dele, Pai, que nós oramos. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo número 5, do Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus segundo relatou Lucas, no capítulo 5, a partir do verso número 17. Nós estaremos nos atendo nesta noite, e voltando a este texto pela segunda vez, o fizemos na semana passada e faremos novamente hoje. E quero destacar, mais uma vez, o verso de número 17. Mas quero convidá-los a lermos toda a passagem dos versos de 17 a 26, que esse texto narra a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Fala-nos, então, a palavra de Deus. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ali ensinando, e achavam-se ali sentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo-o ao irado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permaneceram deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, Hoje vimos prodígios. Que o Senhor, mais uma vez, faça nos compreendedores da sua palavra. Amém? Quero destacar, então, o verso 17, quando afirma o seguinte, Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ali, sentados. Uma das coisas que acontecem todas as vezes que nos reunimos, ou todas as vezes que, não apenas quando chegamos aqui ao santuário, à igreja, mas em qualquer lugar onde pessoas se reúnam em torno da palavra do Senhor, nós nos deparamos com alguns tipos de pessoas que se achegam àquele lugar. E esses modelos, ou esses tipos, ou essas pessoas, esses que chegam a estes lugares de adoração, eles podem ser muito bem definidos, ou explicados, a partir daquilo que são os motivos que os conduzem a este lugar. O que leva alguém a ir a um lugar onde ele sabe que Deus está sendo adorado? O que levaria alguém a ir a um lugar onde ele sabe que Jesus estaria ali, e que ele, estando ali, estaria ensinando, pregando, curando, transformando e mudando vidas? O que faria alguém sair da sua casa, ir àquele lugar, ou a estes lugares, experimentar disso? O texto que nós estamos tomando por base fala e destaca, e é uma coisa completamente fora daquilo que é o normal, porque esses destaques não acontecem sempre, Lucas, ele destaca que ali havia mestres da lei e fariseus, e que eles vieram de vários lugares, das chamadas aldeias da Galiléia, entre estas Cafarnaum, vieram da Judéia, e outros vieram de Jerusalém, andaram aproximadamente 30 quilômetros ou mais para chegarem até aquele lugar, e eles vieram de vários lugares para estarem diante de Jesus, e eles estavam ali assentados. O texto diz que apenas e tão somente isso, eles estavam diante de Jesus, sentados, eles como fariseus e mestres da lei, simplesmente estavam ali, eles ficaram diante de Jesus Cristo, observando aquilo que estava acontecendo. E aí eu observo que essa atitude dos fariseus, esta mesma atitude dos escribas e mestres da lei, ocorre também nos nossos dias. Pessoas que vão aos lugares de adoração, pessoas que vão aos lugares de culto, pessoas que se reúnem em torno da palavra de Deus, e elas chegam àquele lugar, e ali elas são tidas como pessoas que vão e estão diante da mesma situação. Mas é um grande equívoco. Nós estamos diante do mesmo Deus, diante das mesmas possibilidades, diante das mesmas oportunidades, mas a minha posição, quando chego diante de Jesus, haverá de fazer com que a forma como essa, esse encontro com Cristo, essa presença dEle diante de mim, tem a diferença na minha vida. Eu posso ir como todas as pessoas, mas as motivações do meu coração vão determinar como eu voltarei daquele lugar. O que acontecerá comigo quando estando eu diante de Jesus? O que ocorrerá com a minha vida, quando eu chego diante da presença de Jesus Cristo, quando eu chego a um lugar de adoração, que eu me encontro com o Senhor, o que ocorre comigo? E eu poderia dizer para você que existe pelo menos quatro tipos de pessoas que chegam diante do Senhor. Existem aqueles que são, ou que têm o Senhor, como o Senhor e o Salvador das suas vidas, que têm prazer em ouvir da sua palavra, e o adoram com alegria. Existem esses que vêm à casa do Senhor, têm prazer em ouvir do Senhor, têm prazer em estar na sua casa, o adoram com alegria. Eles têm prazer em estar neste lugar. Eles não conseguem encontrar motivos para que não estar. Eles têm todos os motivos para que estar. E aqui eles sabem que algo de especial, de extraordinário, de prodigioso haverá de acontecer. Eles vêm com essa atitude. Mesmo que haja obstáculos, como houve para aqueles que levaram paralítico até Jesus, mas eles vão porque eles têm prazer em estar diante do Senhor e adorá-lo. Existe também um outro tipo de pessoa que chega a este lugar para adorar. São aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador pessoal, mas querem conhecer mais sobre Ele, querem saber mais sobre essa verdade, querem entender mais da sua palavra. Eles têm o desejo de conhecerem mais acerca desse que deu a sua vida para que Ele pudesse ser salvo. Eles vivem na igreja muitas vezes por meses, dias, alguns por anos, mas eles têm o desejo de conhecer mais a Jesus. Existe um terceiro tipo de pessoa, são aqueles que até têm motivos contrários. Eles não têm tanta atração pelo Evangelho, têm até uma certa rejeição, mas eles têm a curiosidade, a preocupação de querer saber. Eles vêm porque querem ouvir mais, querem tirar suas dúvidas, querem conhecer mais, querem saber mais acerca daquilo que é pregado. Então eles vêm a este lugar, eles chegam aqui, eles sentam neste lugar com o desejo de dizer, Deus, eu não entendo determinadas coisas, eu não aceito determinadas coisas, eu não consigo lidar com determinados preceitos da Tua Palavra, mas eu estou aqui, eu quero ouvir isso, eu quero saber mais. Mas existe um quarto tipo de pessoa que vem a este lugar. São como os fariseus e os escribas, eles simplesmente vêm a este lugar, eles estão aqui, ou melhor, diante do Senhor, mas é como se não estivessem, é como se nada pudesse a eles falar alguma coisa. Eles estão aqui, eles sentam, participam, se envolvem, estão neste lugar, mas o que aqui acontece, em nada, move o seu coração e a sua vida. Eles chegam a este lugar, simplesmente para examinar o que ocorre, para avaliar as coisas que estão acontecendo, para simplesmente apreciarem aquilo que ocorre durante o momento de culto e adoração, e as pessoas que aqui estão a ministrar. Eles estão aqui, mas a sua cabeça não está, o seu pensamento e o coração, não estão voltados para aquele que está aqui, que é Jesus. E aí eu quero dizer o que é que acontece, respondendo algumas perguntas. Queremos falar sobre este último, estes que vêm a este lugar, mesmo aqui estando, não estão. Mesmo participando deste culto, não estão cultuando. Mesmo vindo ao lugar onde eles sabem que Jesus está ali com poder para curar, e essa palavra curar significa tanto salvar, quanto libertar, quanto curar, eles sabem que existe o Deus e poder que estão ali, mas eles não estão nem aí para isso que está acontecendo. E eu quero fazer isso respondendo algumas perguntas. Primeira delas, o que é que eles estavam fazendo ali? Por que é que vieram de tão longe? Por que é que saíram das suas casas, deixaram os seus negócios, deixaram as suas famílias, e foram até aquele lugar? O que faziam eles, saindo do seu conforto, da sua comodidade, para ir até aquele lugar? Algumas respostas podem ser dadas. Primeiro, para satisfazer uma curiosidade. Jesus tornou-se extremamente conhecido. Todas as pessoas, em todos os lugares, falavam sobre eles. haviam muitos testemunhos de cura, de libertação, de vidas transformadas. Poder sobrenatural agia através de Jesus. Então, as pessoas ficavam curiosas para simplesmente vê-lo agir e realizar aquilo que eles ouviam dizer que ele realizava. Eles foram simplesmente para matar uma curiosidade. O que é que acontece ali? O que é que ele faz? Quem é esse? O que é que ele realiza? Era simplesmente satisfazer a sua curiosidade. Há um segundo motivo. Para observar o pregador, aquele que fala, e não a mensagem que é tida. Eles foram ali para ficar observando Jesus. Eles não estavam preocupados com aquilo que Jesus ensinava. eles achavam que já sabiam tudo. Eles partiam do pressuposto que eles eram os separados. Os escolhidos. O fariseu é aqueles que eram tidos como os separados. Então, eles não tinham nada a aprender com Jesus. Quem era Jesus para ensinar-lhes alguma coisa? Eles queriam simplesmente ver Jesus e ver o que ele estava falando, mas não ouvir o que ele estava falando. Ele não queria a mensagem. Ele queria simplesmente ficar observando aquele que trazia a mensagem. Outra coisa que acontecia com eles, eles estavam ali para observar como se prega. E não o conteúdo da pregação. Como Jesus apresentava isso? Quais são os argumentos? Quais os movimentos? Qual a dinâmica? Se era alguma coisa atraente ou não? Se era alguma coisa dinâmica ou não? Se era alguma coisa que mexia com as pessoas e com as emoções? eles queriam ver a forma, mas eles não queriam o conteúdo. E muitas pessoas veem as igrejas exatamente com esse intuito. Eles querem a forma. Eles estão preocupados com aquilo que lhes é apresentado ou como lhes é apresentado, mas não com o conteúdo que lhes é apresentado, com aquilo que é dito, com a mensagem que pode transformar a sua vida e libertar o seu coração. muitas pessoas chegam a este lugar exatamente com este tipo de ideia. Olhar o pregador, ver como ele age, simplesmente matar a curiosidade do que acontece neste lugar, mas esquecem de uma coisa, ali está alguém que tem poder para curar. Ali está o Senhor da glória, ali está o Salvador da humanidade, ali está o Deus sobre tudo e sobre todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Neste lugar, muito mais do que olhar para o Lúcio, do que olhar para aqueles que cantaram, do que olhar para aquilo que foi cantado. O desejo de Deus é que você esteja aqui para ver Jesus e olhar tão somente para Ele e o poder dEle se manifestar na sua vida. Esse é o objetivo deste momento, que nós não fiquemos a olhar e observar as coisas que ocorrem, mas venhamos com consciência, com o coração aberto para receber aquele que vem com poder e autoridade a este lugar para fazer algo de especial que Ele preparou desde a eternidade para realizar hoje, neste momento e aqui entre nós. E aí existe uma outra pergunta que precisa ser respondida. O que aconteceu com eles diante do que Jesus realizava? Jesus estava falando, ensinando. O texto depois diz que Jesus realizou o milagre de fazer aquele paralítico voltar a andar. E naquele momento Jesus Cristo mostra aquilo que era a sua missão, trazer perdão de pecados ao mundo. Ele veio para tirar o pecado da humanidade. Ele diz claramente perdoados estão os seus pecados. Mas eles não olharam para isso. Eles não olharam para o milagre, eles não olharam para o perdão que Jesus oferecia, eles não observaram os ensinos que ali eram dados. Mas diante de tudo isso acontecia algo que é importantíssimo. Eles estavam tomando sobre si a maior de todas as responsabilidades. Eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite que a partir do momento se você ouviu essa mensagem, se você ouviu a palavra de Deus, ela chegou ao seu coração, você vai sair daqui levando sobre si a maior de todas as responsabilidades. você agora é completa e totalmente responsável pelo futuro eterno da sua alma. Você a partir de então é completamente responsável pelo destino eterno da sua vida. A partir do momento que você se depara com Jesus, com a sua mensagem salvadora, com o evangelho pregado, você agora se torna responsável por isso. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em Atos do capítulo 20. O apóstolo Paulo estava despedindo-se daqueles que eram membros da igreja de Éfos e estavam partindo para Jerusalém onde ele seria preso e ele dizia que não mais teria oportunidade de vê-los. E naquele momento acontece o seguinte, capítulo 20 de Atos verso 26 e verso de número 32. E Paulo fala no último discurso falando acerca daquilo que estava por acontecer que era sua partida. Paulo chega para eles e diz o seguinte, portanto, eu vos protesto, ou seja, em outra versão, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Ou seja, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ele coloca de modo claro, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vocês. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu preguei a palavra, eu disse a você aquilo que era o evangelho, eu falei de Jesus, eu mostrei você, você é o caminho da salvação, eu disse você que ele é a única opção para a salvação da sua alma, eu disse a você que ele é o único mediador entre Deus e os homens, eu disse a você que ele é o único caminho, eu falei para vocês, olha, só Jesus pode salvá-los, não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus que importa que sejamos salvos, só Jesus, eu falei isso para vocês, então a partir de agora, eu não tenho mais responsabilidade sobre a sua vida, a responsabilidade é sua, você a partir desse momento, meu amigo, minha amiga, que veio a este lugar, que está ouvindo sobre Jesus, sobre a sua salvação, sobre aquilo que ele oferece, sobre o perdão de pecados, o poder dele para transformar a sua vida, se você vai receber ou não, se você vai sair daqui do mesmo modo como entrou, a responsabilidade é completa e totalmente sua, você haverá de prestar contas a Deus um dia, e Deus haverá de lhe dizer, eu lhe avisei, eu mandei um homem de Deus, um profeta do Senhor, falar a você a minha mensagem, mas você não aceitou, você assume a responsabilidade a partir de agora, no verso 32, o apóstolo Paulo diz, agora eu os entrego a Deus, a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados, ele diz, olha, eu coloco diante de vocês essa palavra, a partir de agora a responsabilidade é sua, eu quero dizer com toda clareza que a responsabilidade como pastor é falar do evangelho, é proclamar a salvação, a minha parte é dizer a você aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, mas o que você vai fazer disso é uma responsabilidade completamente sua, há um texto em Ezequiel no capítulo 3 do profeta Ezequiel a partir do verso 18, ele tem toda uma uma aplicação desse texto, mas eu gostaria de citar apenas esses dois versos, e ele diz, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, para mim, porém, você será responsável pela morte dele, ou seja, se eu receber a ordem de falar e não falar, a responsabilidade é minha, se porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa, a partir de agora a responsabilidade é sua, Jesus estava dizendo àqueles que ali, olha, vocês estão vendo, vocês estão observando, vocês estão ouvindo, vocês estão olhando para tudo aquilo que eu vim realizar, a partir de agora a responsabilidade do que fazer diante disso é sua, você está diante de uma grande e importante decisão, você vai sair como entrou, você vai sair do mesmo modo como aqui chegou, você vai sair como escribas e fariseus da mesma maneira que eles entraram naquele lugar e saíram, ou você vai sair como aquele paralito que aqueles que o levaram até ali, transformado, mudado, libertos, salvos, perdoados pelo poder de Deus, a responsabilidade, a decisão agora pertence tão somente a você. Segunda coisa que acontece quando nós nos chegamos diante de Jesus, nós nos tornamos ainda mais duros de coração, ocorre algo interessante quando a gente começa a ouvir a mensagem do Evangelho e não se deixa tratar ou ser transformado por ela, nós nos tornamos cínicos. A gente começa a dizer eu já sei. Os fariseus e os escribas deviam estar dizendo para Jesus eu já sei. Isso que você está ensinando eu já sei. Não, você está falando eu conheço. Mas eles não permitiam, eles não permitiam que essa palavra mudasse a vida deles. Algumas vezes nós estamos ouvindo, ouvindo e nos tornando cada vez mais insensíveis a esta palavra. A palavra continua sendo pregada mas o meu coração vai se tornando cada vez mais distante desse buscar ouvir e ser tocado por essa verdade. Quando nós nos aproximamos a primeira vez e somos confrontados com essa mensagem e ela nos toca ela nos incomoda ela nos perturba ela nos move e nós nos voltamos atrás e começamos a querer lutar contra isso cada vez que ela é pregada mais duro torna-se o nosso coração. Eu gosto de usar uma ilustração que demonstra isso é como se a nossa mente fosse como aquelas bolas das armas chamadas bolas de ferro da idade média que usava-se uma corrente um bastão e usava essa bola como uma arma para atingir as pessoas e como se a sua mente fosse essa bola no momento que a palavra de Deus começa a ser pregada essa bola ela está com as pontas novas e aí toca na sua cabeça e você sente a dor o incômodo e diz alguma coisa está me incomodando se a palavra está me incomodando eu preciso mudar mas só que isso começa a bater de um lado para o outro e essas pontas elas vão ficando cegas elas vão se desgastando e daqui a pouco elas não mais existem a palavra continua sendo pregada o evangelho continua sendo dito a mensagem continua sendo repetida mas não faz mais efeito na minha vida porque eu estou sempre partindo da ideia de que eu já sei eu conheço eu lembro que certa feita eu estava na casa de uma pessoa que já faleceu membro da nossa igreja e eu encontrei um rapaz aí a senhora que era dona da casa era aniversário dela e disse esse é o meu primo ele já foi membro da igreja mas agora ela usou a expressão ele é o pior dos pecadores que eu conheço e de fato aquele homem passou o tempo todo zombando de tudo quanto ali acontecia sobre Deus de todos os que beberam naquele lugar eu acho que ele foi o maior esponja ele secou tudo que estava em volta ria durante a mensagem zombava do que estava falando no momento da oração fazia gracejos e ele disse não eu fui membro da igreja batista de madureira eu fui diácono lá eu conheci o pastor francisco antes de ele ir para a China eu fui ovelha dele eu fui parte membro da diretoria da igreja e eu olhava para a vida daquele homem para as atitudes e para a forma como ele se colocava diante do evangelho me dava nojo mas ele estava dizendo de um modo muito claro que o seu coração ele se tornou tão duro que nada mais sobre Deus conseguia mover ou mexer a sua alma se você não se deixa dominar por esse momento por essa palavra no dia que você escuta você vai começar a agir de forma cínica diante do evangelho você vai começar a dizer assim mesmo eu tenho conhecimento disso mas esse conhecimento não transformou a sua vida eu sei do que você está falando mas a minha vida não é diferente é preciso que haja no nosso coração o desejo de não apenas saber mas deixar com que essa palavra nos transforme e nos mude há uma outra pergunta que precisa ser respondida qual a causa de permanecerem assim diante de tamanha demonstração de poder e autoridade por que que eles continuaram desse modo por que que eles não ficaram completamente tomados de fé de conhecimento da graça de Deus diante do milagre eles não se curvaram diante de Jesus não se dobraram diante dele disseram Senhor eu preciso de ti por que que eles não se deixaram dominar diante de tudo isso primeiro a presunção pra eles era inaceitável que alguém que viesse de Nazaré pudesse ensiná-los alguma coisa eles achavam que aquele homem era um completo ignorante era apenas um carpinteiro era alguém que simplesmente falava de coisas mas eles não tinham ele não tinha capacidade em a formação que eles tiveram eles não eram mestres da lei como eles eram eles não conseguiram entender por causa da presunção que não era aquele que estava falando simplesmente a mensagem que veio de Nazaré aquele é o Deus de toda a eternidade aquele que era antes de todas as coisas e que tudo que se fez se fez por meio dele e sem ele nada do que existe haveria de existir era o Deus eterno que estava diante deles mas eles foram presunçosos e não se deixaram tocar pela presença de Jesus ali diante deles eles foram também extremamente descuidados porque eles não tinham senso de necessidade eles não achavam que era preciso o que é que Jesus vai fazer por mim muitas pessoas chegam diante disso e perguntam o que é que eu preciso pra que eu quero Jesus a minha vida é tão boa eu sou uma pessoa tão correta uma pessoa tão honesta alguém tão cuidadoso uma pessoa que trata tão bem a família alguém que tem uma vida tão estável pra que eu preciso de Jesus e algumas pessoas não entendem que a necessidade dessa receita resposta a pergunta que precisa ser feita diante disso é por que você não sente falta de Jesus é por que você não tem essa necessidade o que é que ocorre por que que Jesus olhou para os fariseus e disse a eles olha eu não vim para os sãos mas para os doentes eu não vim para aqueles que se acham santos mas eu vim para os pecadores porque eles achavam que não tinham necessidade de Jesus conversava uma certa feita com uma irmã que veio à igreja e ela vindo à igreja chegou meio triste chateada e olhei ela batida e disse o que foi né santa ela disse ah pastor eu saí de casa hoje tão triste meu esposo olhou para mim e disse o que é que você vai fazer tanto na igreja o que é que acontece lá que você precisa tanto ir lá e ela disse eu vou lá exatamente por isso porque eu preciso do que lá está eu preciso disso sabe porque as pessoas não vêm à igreja porque elas não têm necessidade elas não precisam não é porque o culto é diferente porque o pregador não é bom não é porque a mensagem é estranha não é porque as músicas não são esta ou aquelas é porque elas não precisam disso elas não têm necessidade disso eu quero dizer aos irmãos que eu já falei isso outras vezes eu tenho necessidade de adorar o meu Deus eu tenho necessidade de orar ver a sua palavra eu sinto falta disso eu sou alguém que ainda paro nos lugares mais estranhos para olhar a minha bíblia ler a minha bíblia pela internet aonde quer que eu pare porque eu sinto falta da palavra de Deus e da sua presença eu sou alguém que ainda me deixo dominar e chorar por aquilo que Deus faz eu ainda consigo olhar para as coisas que são a criação de Deus e digo Deus como tu és tremendo e maravilhoso e meu coração se enche de gozo e prazer porque eu tenho necessidade disso eu preciso disso eu muitas vezes viajo de férias mas eu não consigo ficar longe dessa realidade que é a adoração do povo de Deus eu preciso disso eu tenho necessidade disso muitas pessoas elas não acham mais que tem necessidade de Deus as suas vidas estão tão boas as coisas estão tão tranquilas tá tudo indo tão bem eu tô fazendo tanta coisa bacana pra que eu vou me preocupar com isso mas eu não venho aqui porque não é perigoso é perigoso sim na última quinta-feira foi assassinada uma pessoa aqui na porta da igreja foi executada uma pessoa com um tiro aqui na porta da igreja é perigoso oito e meia da noite foi executada aqui na porta da igreja essa cidade é perigosa mas eu não venho aqui não é porque não seja perigoso é porque eu tenho necessidade e eu preciso estar neste lugar a minha alma tem fome e sede da presença do Senhor com os meus irmãos em adoração quarta questão que precisa ser respondida será que todos que ficaram do mesmo modo sentados sentados em imóveis diante do que estava acontecendo será que todos ficaram dessa maneira será que houve alguém que sentiu o seu reado estado de alma olhou para a sua vida e disse não eu preciso dessa mudança será que teve alguém que olhou para tudo isso e disse não eu tenho necessidade dessa transformação eu acredito que muitos precisam dessa mudança e eu quero dizer a você que essa palavra não existe para lhe condenar não foi trazida para que você saia daqui chateado triste amargurado com alguma coisa eu quero que você saia daqui sabendo que essa mensagem lhe dá a oportunidade de não sair do mesmo modo que entrou que essa mensagem ela está dando a você a oportunidade de não olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo de dizer eu não tenho nenhum motivo de me preocupar com isso eu vi essas pessoas se batizarem eu vi o testemunho sobre elas mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso se não diz respeito a minha vida eu vi que existe apenas um salvador que é Jesus eu escutei falando que ele veio ao mundo para buscar aquele que estava perdido eu escutei sim que ele é aquele que perdoa pecados mas eu acho que nem pecados tem para poder receber a Jesus mas eu acredito que muitos vieram nesta noite com o coração pesado com a alma extremamente angustiada com a vida em frangalhos destruída desgastada despedaçada pelo pecado e pelo mal mas chegaram a este lugar sabendo que aqui alguma coisa de extraordinário haveria de acontecer porque eles não vieram aqui por causa do pregador não vieram aqui por causa da música não vieram aqui por causa das pessoas que estão neste lugar mas eles vieram aqui porque eles têm certeza absoluta que o poder de Deus vai se manifestar e a sua vida vai ser transformada eles vieram aqui com esta certeza que eles não vão sair do mesmo modo que eles não vão continuar com a mesma vida mas as suas vidas serão diferentes porque eles encontraram aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra Jesus Cristo olha eu quero dizer a você eu fui namorado eu namorei duas pessoas na minha vida toda a minha esposa e uma outra e eu ia casar com a outra Deus foi tão bom comigo que me deu algo melhor eu sempre digo às pessoas Deus tem algo melhor para você aguarda que vem se você ainda não recebeu tome posse da promessa meu irmão minha irmã aguarda que vem sempre algo muito melhor para você aguarda e está chegando Deus está produzindo algo especial entendeu algum poderoso do céu então ele não vai dar qualquer coisa para você é um negócio isso aí Ruthinha recebe faz aí recebe então então eu essa moça com quem eu namorei ela a família toda estava na igreja ela a irmã a mãe mas o pai não mas ele ia todos os cultos da igreja sem uma única exceção ele ia de manhã e ele ia à noite ele ia na quarta-feira tinha um culto de oração no sábado às seis horas da manhã ele ia com a esposa sentava lá mas não tinha tomado a decisão ao lado de Cristo ele passou décadas ouvindo da mensagem do evangelho dominicalmente semanalmente e olha que eu quero dizer para você o pregador era excelente é meu pai mas é um extraordinário evangelista e eles ouviam ele ouvia aquela mensagem ele estava ali em colo diante de tudo aquilo completamente desconectado com aquela realidade nós começamos a fazer um pequeno grupo na casa deles eu era líder naquela época tinha em torno de 15, 16 anos eu era líder daquele pequeno grupo e houve um dia que o melhor amigo dele sofreu um acidente na estrada e morreu de forma abrupta um homem com 30 e poucos anos e aí ele estava em casa quando recebeu a notícia a esposa daquele que havia falecido ligou para ele e foi correndo e eu estava com ele fomos até lá quando chegou lá ele olhou e viu o amigo morto estirado na estrada na rodovia e ele olhou para mim e disse Lúcio ele não tinha Jesus ele não foi para o céu ele não tinha Jesus ele não foi para o céu e ele ficou naquele momento depois entrou no carro voltamos para casa ele não foi para o céu ele passou o tempo todo dizendo que pena o meu amigo ele não tinha Jesus ele não vai para o céu ele não reentregou a vida a Jesus Cristo isso era um sábado de tarde quando foi no domingo pela manhã que a mensagem foi pregada mal começou o apelo aquele homem saiu do seu lugar e veio à frente a igreja toda caiu em prantos todo mundo orava anos a fio pela vida dele ele se deparou ele se deparou com a realidade que muitos de nós olhamos e achamos que não é nada demais ele se deparou com a realidade olha existe alguma coisa que vai despertar em você você vai chegar diante de um ponto que você vai ter que dizer eu preciso de Jesus porque eu posso até viver essa vida sem nem olhar para ele mas você não queira chegar à eternidade sem ter Jesus Cristo com você a dor e o peso disso é algo incomparável para a sua vida você pode até viver alguns dias nesse mundo que é breve e rápido a vida aqui sem nenhum valor ou sem nenhuma atenção que Jesus está fazendo mas eu quero dizer a você o seguinte se você partir desta vida para a eternidade sem Cristo eu quero dizer a você olha eu não gostaria de estar no seu lugar ter que enfrentar a eternidade sem Cristo é algo terrível o próprio Senhor Jesus diz que é um lugar terrível onde o fogo não para o bicho não morre e ali há lágrimas continuamente o próprio Jesus fala deste lugar eu não gostaria que você chegasse a este lugar por isso nesta noite eu quero que você entenda que Deus está lhe dando a oportunidade de mais uma vez ouvir essa mensagem e entregar a sua vida a Ele Deus está lhe dando a oportunidade de mais uma vez dizer sim ao chamado de Jesus para a sua vida Deus está lhe dando a oportunidade mais uma vez de abrir o seu coração e deixar que Jesus seja o Senhor e o Salvador da sua história Deus está dando a você mais uma vez a oportunidade de você não sair da mesma maneira que entrou mas sair daqui completamente transformado porque o Deus eterno o Senhor da glória vai invadir a sua vida e vai dar a você aquilo que ninguém pode lhe dar que é a vida eterna e a vida abundante que Ele preparou para aqueles que o recebem saia deste lugar diferente saia deste lugar completamente diferente de como entrou porque você vai sair daqui sabendo que você foi transformado foi liberto foi salvo foi perdoado pelo único que pode fazer isso Jesus Cristo que hoje a noite seja um tempo diferente para você que esta noite este momento você possa sair daqui dizendo de fato eu não vim apenas para participar de uma cerimônia de um evento eu vim a este lugar para encontrar com aquele que vai ser o Senhor e o Salvador da minha vida para todos sempre esse é o desejo de Deus para você não fique aí sentado hoje não fique imóvel diante do Deus poderoso do Senhor eterno da glória chamado Jesus não permaneça da mesma maneira mas que você saia daqui dizendo não eu tenho Jesus comigo Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida eu entreguei a Ele o meu coração eu quero que Ele me liberte que Ele me transforme que Ele me quebrante a alma o coração e eu possa sair daqui diferente de como eu entrei eu estou cansado de olhar para tudo isso e continuar olhando observando vendo mas saindo daqui vazio saia daqui cheio repleto da presença excelso e bendita de Jesus e você vai ver como é tremendo e maravilhoso ter Jesus Cristo como vale a pena ter Jesus na vida saia hoje daqui eu queria que você não olhasse para mais nada não olhasse para mais ninguém não olhasse para nenhuma outra situação mas que você pudesse apenas e tão somente olhar para Jesus Cristo e dizer a Ele Senhor eu estou aqui por Tua causa o Senhor me trouxe aqui e eu quero sair daqui diferente de como aqui cheguei eu não quero mais estar vivendo do mesmo modo eu quero essa nova vida que o Senhor promete àqueles que a Ti se entreguem faça isso agora faça isso hoje a Bíblia nos alerta dizendo hoje se ouvires a sua voz não endureçais o seu coração não deixe o seu coração endurecer-se diante daquilo que é a mensagem do Evangelho receba a Jesus agora Amém Baixa sua fronte aí fecha os teus olhos por alguns instantes por favor quero que você leve diante de Deus os seus pensamentos coloque-se diante do Senhor nesse momento e aí não deixe o seu coração não deixe o seu coração se não for deem se não for se não for se não for mais o Rei